Golf GTI ou Civic Type R? Golf GTI Golf GTI ou Corolla GR? Corolla Corolla ou A45S? A45 A45 ou RS3? RS3 RS3 ou M135? M135 M135 ou CLA45? M135 M135 ou M2 Competition? M2 Competition M2 Competition ou TTRS? M2 Competition Ótimo, não vou falar o Porsche Sedan de médio porte Giulia ou Ghibli? Giulia Giulia ou RS5? RS5 RS5 ou M3? M3 M3 ou CMA3? M3 Sedan de grande porte Maserati 4 porte ou Ben Trecontinental? Maserati Maserati ou Panamera Turbo S? Eu falei em porte Maserati ou M5? M5 M5 ou RS6? RS6 RS6 ou S65? RS6 RS6 ou Rolls Royce Ghost? RS6 Agora nós vamos para a SUV X6M ou GLM A3? X6M X6M ou RSQ8? RSQ8 RSQ8 ou Bentley Bentayga? RSQ8 RSQ8 ou DBX707? DBX DBX ou Urus? DBX DBX ou G63? G63 G63 ou Puro Sangue? Puro Sangue Agora vamos para esportivos Aston Martin Vantage ou Bentley? Aston Martin Aston Martin ou R8? Aston Martin Aston Martin ou Mercedes AMG GT? Mercedes AMG GT Mercedes AMG GT ou Ferrari 296 GTB? Mercedes AMG GT AMG GT ou DBS? Mercedes AMG GT AMG GT ou McLaren Artura? Artura Agora vamos para super esportivos Que aliás, pelos dados técnicos da 2.5, a gente tem que pular ela para a F8 ali e tirar a F8 fora, né? Pode ser É Mas no próximo a gente faz isso Ferrari F8 ou McLaren 750S? Ferrari F8 F8 ou GT Black Series? GT Black Series GT Black Series ou SF90? SF90 SF90 ou SFSVJ? SF90 SF90 ou 812 Competizione? SF90 Agora Hypercar Hypercar Hypersepotência Piloto falando Hypercar Não foram todos os carros que eu consegui testar em pista, mas vários dos que a gente está falando eu já tive a oportunidade de guiar de fato Nesse daqui eu acho que todos que eu vou te falar agora Vai Carreira GT ou Enzo? Carreira GT Carreira GT ou Bugatti Veyron? Carreira GT Carreira GT ou P1? P1 P1 ou 918 Spyder? 918 Spyder 918 Spyder Ou mais? Não, tudo bem, Hypercar Já começou com carreira, né? 918 Spyder ou LaFerrari? LaFerrari LaFerrari ou AMG One? LaFerrari LaFerrari ou Chihon? LaFerrari LaFerrari ou McLaren F1? F1 Pronto Sous-titro Éxito